Oi, filho do branco! Você é o meu demor! Eu já falei, vou repetir! Nada me apala e ninguém me faz desistir! Ó meu calor, ó meu calor! Aqui estou, aqui estou! Eu vou te contar o meu amor! Aqui estou, vou te seguir! O Anselmo é matador! O Anselmo é matador! O Anselmo é matador! O Anselmo é matador! E o Anselmo é matador! E o Anselmo é da CP! E o Anselmo é da CP! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música E com essa canção Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Sou apaixonado por você Galo, eu te amo Sou apaixonado por você Viva esse lugar Mas que loucura Uou! A conta chegou Uou! Tudo bem se acabou Uou! A conta chegou Uou! Tudo bem se acabou Eu sou eu Eu sou eu Sou eu 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 A conta chegou É o que eu É o que eu É o que eu Maior da capital Vem também a ver O mundo aqui é louco É a terra cemê É o que eu 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 Eu sou eu É a terra cemê A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL